Olá galera, aqui quem está falando é o esqueleto a mente mais poderosa de todo o planeta E quero lhe informar que a partir de agora, você não vai conseguir ficar parado Tudo pronto? Agora vamos testar os graves Eu falei os graves Ai para seu maluco, desse jeito vai quebrar a estrutura do clube Passa os médios ai Enfim, passa os anu Então bota a música pra essas gatas dançadas Diretamente de outra dimensão, tá ligado? Diretamente da putaria Ai, pega a referência para o pompil temarão, filha da cura Te dá que porra, visão pior Ai, vai, 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 vai Fode muito, tudo que eu desejo, tudo que eu procuro Eu vou te pegar no colo, mas não pensa que é minha cri Então toma pirocada, toma pica, na sequência é tua Diretamente de outra dimensão, tá ligado? Diretamente da putaria Pega a referência, mas não confia o tema não, filho da puta Te dá, que porra, visão que é Aí, pega a referência, mas não confia o tema não, filho da puta É o T-Dark, porra, visão que é Fiz um vídeo com a do Job, só que mostra tatuagem Gigi não sabe qual é a porra, tá influente, sem maldade Ela vê que porra bate, ela vê que porra Ela vê que porra bate, com a xeraca na pica ela bate Ela quer xing, quer droga, também quer minha piroca Quer o meu dinheiro e quer receber em troca Mas não namora nem banca a puta, só taca a pica e manda embora Mas não namora nem banca as puta, só taca a pica e manda embora Ela quer xing, quer droga, também quer emro Mas não namora nem banca as puta, só taca a pica e manda embora Fiz um vídeo com a do Job, só que mostra tatuagem Gigi não sabe qual é a porra, tá influente, sem maldade Respeita a vida Vem, piladona, vem, piladona, vem, piladona Tira a roupa tudo, tira a roupa tudo, tira a roupa tudo Aí filha da puta Viu ela no Twitter, viu ela no Instagram Vamos falar que ela é puta, mas ela tem várias Quinhentos, meu narco, tá no perfil do olé Vem, piladona, vem, piladona, vem, piladona, vem, piladona, vem Tira a roupa tudo, tira a roupa tudo, tira a roupa tudo, tira a roupa tudo, tira a roupa tudo Aí filha da puta Pila, piladona, 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 piladona Viu ela no Twitter, viu ela no Instagram Vamos falar que ela é puta, mas ela tem várias Quinhentos, meu narco, tá no perfil do olé Minha dor, meu narco tá no pé, filha da puta, só gangues tem menor, é o pique DJ Tildar, que visão piranha Aí, pega a referência, mas não copia o tema não, filha da puta, é o T-Dark, porra, visão piranha Mas sempre que eu passei lá, mexe comigo, manda beijo, abre sorriso Então vem pra perto, vê que eu vou te apresentar, menino Ô Rui Vento, viu quem tá vindo? Quem? Meu pique, ô Marendeta, viu quem tá vindo? O moleque, meu pique, ô Rui Vento, viu quem tá vindo? Olá, meu pique, ô Rui Vento, viu quem tá vindo? O moleque, meu pique, ô Marendeta, viu quem tá vindo? Mais de oito horas da manhã, tô chegando em casa dessas horas O botão te esperando lá fora Era mentira, eu tava na maconha e vendo os paredão muito louco de dor Era mentira, eu tava na maconha e vendo os paredão muito louco de dor Era mentira, eu tava na maconha e vendo os paredão muito louco de dor Era mentira, eu tava na maconha e vendo os paredão muito louco de dor Era mentira, eu tava na maconha e vendo os paredão muito louco de dor Mas sempre que eu passei, ela mexe comigo, manda beijo, abre sorriso O carro vem pra perto, vê que eu vou te apresentar, menino Ô Rui Vento, viu quem tá vindo? Meu pique, ô Marendeta, viu quem tá vindo? O moleque, meu pique, ô Marendeta, viu quem tá vindo? O moleque, meu pique, ô meu pique, ô melhor Meu pique, o cabelo vem pra perto, vê que eu vou te apresentar, menino Ô Marendeta, viu quem tá vindo? O moleque, meu pique, ô Marendeta, viu quem tá vindo? Mais de oito horas da manhã, tô chegando em casa dessas horas O botão te esperando lá fora Era mentira, eu tava na maconha e vendo os paredão muito louco de dor Pega a referência, mas não compie o tema não, filha da puta É o T-Dark, porra Pisão, pião Pega a referência, mas não entendi o tema, filha da puta Aquecimento global, deixou as perereca louca Aquecimento global, deixou as perereca louca Vem suando, babando, vem suando Vai com calma sua boba Vem suando, babando, vem suando Aquecimento global, deixou as perereca louca Vem suando, babando, vai com calma sua boba Tipo código morso, eu não vou explanar Ela já conhece o meu assumiu Vem suando, babando, vai com calma sua boba Vem suando, babando, vai com calma sua boba Ela já conhece o meu assumiu Vem suando, babando, vai com calma sua boba Aí, pega a referência, mas não copia o tema não, filha da puta É o T-Dark, porra Visão, piranha Pode vir novinha, já tô cheio de tesou Pode vir novinha, já tô cheio de tesou As que tem pererequinha Tem perereco 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 Pode vir novinha, já tô cheio de tesou As que tem pererequinha Tem perereco Aquecimento global Deixou as perereca louca Aquecimento global Deixou as perereca louca Vem suando, babando Quando vê meu sapo na sua lagoa Vem suando, babando Quando vê meu sapo na sua lagoa Vem suando, babando Quando vê meu sapo na sua lagoa Aquecimento global Deixou as perereca louca As que tem mererequinha, tem merereco Vem suando, babando quando vê meu sapo na sua lagoa As que tem mererequinha, tem merereco Vem suando, babando quando vê meu sapo na sua lagoa As vintas em pererequinha, em pererequinha Pessoando, babando com o vermelho, sapo na sua lagoa Grava essa porra logo Aí, pega a referência, mas não copia o tema não, filha da puta É o Tio Dark, porra DJ Tio Dark, visão, pia Aí, pode começar Já sei o que tu tá querendo, pela forma que me ouve Mas comigo o papé é reto, sem delonga aqui agora Tá me olhando demais, vamos pro resumo, parte a mim Tá me olhando demais, vamos pro resumo, parte Abrece com a bunda, balançando a perereca Xereca dela tá funda, que mandou, deixa na reta Pede que vai devagar, não dá da pede que acelera Falou o jeito que nós transo pra todas as suas colas Abrece com a bunda, balançando a perereca Xereca dela tá funda, que mandou, deixa na reta Pede que vai devagar, não dá da pede que acelera Falou o jeito que nós transo pra todas as suas colas Abrece com a bunda, balançando a perereca Xereca dela tá funda, que mandou, deixa na reta Pede que vai devagar, não dá da pede que acelera Já sei o que tu tá querendo, pela falta que me olha Mas comigo o papo é reto, sem ter louca aqui agora Tá me olhando demais, vamos pro resumo, parte a mim Tá me olhando demais, vamos pro resumo, parte Tá me olhando demais, vamos pro resumo, parte a mim Tá me olhando demais, vamos pro resumo, parte a mim Já sei o que tu tá querendo, pela falta que me olha Tá me olhando demais, vamos pro resumo, parte a mim Eu tô fumbando a canque enquanto ela desce Eu tô fumbando a canque enquanto ela desce Bola outro na planta enquanto exe Sobe pra coca aqui no pared, toca o pote, saca a buceta Tô na construção, agora na viela chupa aqui no pared, toca o pote, saca a buceta Tô na construção, agora na viela chupa aqui no pared, toca o pote, saca a buceta Tô na construção, agora na viela chupa Eu tô fumbando a canque enquanto ela desce Bola outro na planta enquanto exe Sobe pra coca aqui no pared, toca o pared, toca o pote, saca a buceta Pede que vai devagando, nada, pede que acelera Fala o jeito que nós temos pra todas as suas colegas Com a pesca, com a bunda, balançando a perereca A xereca dela tá funda, que mandou deixar na reta Pede que vai devagando, nada, pede que acelera Fala o jeito que nós temos pra todas as suas colegas Esse é o coiote dos fluxo, tá? Traba essa porra logo Aê! DJ to dark, visão piora! Desce, desce, para de mironga Para de conversa Vai, a favela toda já sabe Que tua buceta é minha Vai, toma! Esqueceba! E, desceba! Mó ódio dessa mina Me tira de moleque Só que o pai é bigode Mas tem meu jeito pivete Adulto ou moleque Um lado meu que ninguém conhece Taca forte no chibiu Chupa peitinho das pet Taca forte no chibiu Chupa peitinho das pet Taca forte no chibiu Chupa peitinho das pet Adorto ou moleque Um lado meu que ninguém conhece Taca forte no chibiu Chupa peitinho das pet Quê que há? Quê que há? Quê que foi? Quê que há? Tá me olhando por quê? Qual é o sentido da vida das coisas que me satisfaz? Seu coiote dos fluxo, tá? Respeita a vida Respeita a vida